. 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 nessa vila várias vezes, nós estamos hoje em Trindade, Goiás, mês de agosto está terminando, setembro, primavera vai começar, as chuvas vão começar, Conselho Municipal de Saúde de Trindade, gente a cidade é tranquila, ali nós temos uma viatura da Pena, mas deve ser rotina. Aqui nós temos as consultas, é o Hospital de Trindade, aqui tem a consulta, a internação e tem o lado dos exames diagnósticos. Precisamos aqui de uma maternidade pública, né, da criança já nascer aqui e como cidadã trindadense, né, porque nem todo mundo tem condições de pagar, gente, o parto hoje, o atendimento médico é muito oneroso, nem todo mundo também tem condições de ter um plano de saúde, né. É difícil. Obrigada, quase que estou atropelada, viu, fazendo a filmagem, estou brincando. Aqui o pessoal é muito da paz, viu, pessoal educado, respetoso, graças a Deus, né. Gente, o dia está lindo, está quente, porque Goiás é um estado de clima quente, diferente de São Paulo e de Santa Catarina. Mas vou falar uma coisa para vocês, em Santa Catarina, quando veio o verão, nós estávamos lá, quando chegou o verão, nós pegamos uma sensação térmica de 52 graus, na cidade de Guaramirim, Santa Catarina. Primeira vez que eu senti não poder sair no sol sem a pele arder muito. Eu sou morena, não sou branca. Ardi a minha pele, tinha que ter protetor solar. E tem mais um detalhe. Tanto em residências, quanto comércio, todos têm ar-condicionado. Esse aqui é o centro de ensino em período integral. Gente, vamos conversar com o cidadão trindadense aqui, tudo bem? Boa tarde. Olha só o gato que tem aqui em trindade. Ó, menina, vocês vêm comer pamonha aqui na pamonharia, que aqui tem um jovem, tem um rapaz, olha só que gracinha para vocês conhecerem, fazer amizade, amizade é bom. Ele me chamou a atenção porque é difícil um jovem ter certos dados sobre historicidade. E ele vai passar um conhecimento sobre esse centro de ensino período integral. Veja só, divino pai a pé. Sim, é 60 anos que essa escola tem, já foi igreja. Antigamente vivia padre de... Então, é um centro de ensino histórico, não é isso? Sim, aqui essa escola tem mais de 60 anos. Antigamente era igreja, né, de padres e fleiras. Aí agora é a maior escola de trindade, né, que agora é integral, é o período todo. E para a gente que é trindade, isso aqui é um orgulho que é uma escola dessa. Que tem mais de 600 alunos na parte do ano. Você sabe que eu entrei nessa escola. Quando eu cheguei aqui há dois anos atrás, eu queria que a minha filha estudasse aí. Eu fiquei impressionada porque a arquitetura, tudo é da época. Antiguidade, né? É tudo original, é tudo original. É impressionante a grandeza dessa construção. É patrimônio, ela é enorme, ela é bem cuidada. Ela é dois quarteirão, né? É. Enorme. E como é seu nome? Josel. Josel, aqui é uma pamonharia, né? Tem pamonharia da Marlene, a gente faz pamonharia de sal e de doce à moda. É muito boa, é caseira, maravilhosa. Tem cural. Cural, bolinho frito, massa de milho. O turista chegou no hotel, tá cansado, mas tá com fome, quer comer alguma coisa assim. Vem na rodoviária, aqui na Vila Pai Eterno. Anda mais um pouquinho, chega aqui na pamonharia, que tem... Nesse espaço aqui tem padaria, tem pamonharia, hospital... Vocês fazem entrega? A gente faz também. Então, dá o telefone, a pessoa chegando no hotel, pode ligar e fazer a solicitação pra vocês, não pode? Pode. Então, qual é o telefone comercial daqui? É 91598183. Gente, aqui é Goiás, é 62. 62. Tá, aqui é 62. Então tá, como é seu nome? Josel. Ô, seu Josel, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço. O senhor foi muito gentil. Obrigada. Gente, olha, aqui é a pamonharia em frente, não tem como errar. Ao centro de ensino em período integral, ó, o endereço, ó, tá aqui, ó, registrado na plaquinha. Ó, aqui tem Vila Padre Eterno e tem Vila Pai Eterno também, tá? Então, vocês chegando em Trindade, tá cansado, não quer sair, ou chegou na casa de parente, ou chegou num hotel, vocês podem ligar. Não é 24 horas também, né, pessoal? Não é, tem horário pra fechar. Mas acho que até as 22 horas, 23 horas funciona. Vocês podem chegar e ligar que tranquilamente serão atendidos. E aí? Então, gente, continuando na mesma rua, né, vamos verificar aqui. Aqui tem um centro comercial, ali tem um reino animal, aqui tem uma loja de brinquedos, ó. E logo a frente tem um mercado histórico. Outra história, que não é o centro, tem outra história no centro também. Então, vamos subir aqui a rua. Comércio tem bastante aqui, né? Tem as lojinhas. Aqui é o lado, é a continuação, é uma avenida, vindo pela avenida. Aqui é o lado oposto, digamos assim, é o outro lado da igreja basílica, né? Que é a igreja principal. Eu não sei o nome dessa ruazinha aqui, mas é andando que a gente aprende, né? Rua Professor Nelson Cândido da Silva. Ainda é a Vila Pai Eterno. Claro, eu me enganei, é a Vila Pai Eterno que se estende de um lado e do outro da BR. Barbearia, também tem muita barbearia aqui. Olha a outra casa vendendo. Pra quem quer comprar uma casa aqui em cidade, pra passar final de semana, ó. Dutos do Milho, aqui também tem muita tamanharia. Vendo a tranquilidade da cidade? Muito tranquila. A gente, assim, a gente sente o cheiro de cidade interior. Cafézinho quando tá fazendo, a comida, a refeição. Os vizinhos quando estão preparando. Olha a igreja, a congregação cristã do Brasil. É interior mesmo. Que Deus permita que não perca essas características e desenvolva sempre essas características, né? Olha só. O dia tá bonito. Olha o ônibus passar. Ó, fizemos essa volta. Agora, estamos voltando à Avenida. A Avenida, ela corta, ela atravessa o município. Atravessa a BR, ó. Ali nós temos a caixa. Aqui é a Avenida Manuel Monteiro. Atravessa a vai da parede. Ih, é bem a 감�. Bom, tchau. Vai! Vai!